Gente, eu estou aqui agora com o Xuxa, nesse stand que está espetacular, minha gente. Então, a Gorgias é uma empresa de eventos que vem atuando aí no mercado já há 15 anos, e ela começou no segmento de som, luz, vídeo e estrutura. E aí com o passar do tempo, com o know-how que ela veio pegando nesses anos, hoje ela está focada também em cenografia, alinhando toda a parte técnica e a parte cenográfica dos eventos. Quer dizer, vocês trabalham com cenografia, som, luz, estrutura e vídeo. Ótimo. O que vocês armaram aqui que está espetacular esse stand? Eu estou fascinado. O que vocês botaram aqui mais ou menos? Explica para a gente. Então, a nossa ideia foi a seguinte, como o Brasil Promotion é uma empresa focada para as agências, para os consumidores finais, a gente quis fazer um showroom, onde a gente demonstrasse todos os equipamentos das nossas linhas de atuação, que seriam os melhores equipamentos de som, de luz, de vídeo, e uma estrutura inovada aí, que é essa preta toda circular. Então, a nossa ideia foi essa, foi fazer um showroom usando os melhores equipamentos do mercado. Ótimo. O que vocês estão achando da Brasil Promotion 2009? É o nosso primeiro ano aqui na Brasil Promotion. Eles já vêm namorando com a gente aí uns dois anos para entrar na feira, a gente entrou esse ano. A gente está gostando, a expectativa está boa, o movimento está legal e tem bastante cliente nosso passando por aqui, dando uma olhada. Eu acho que para marcar presença no mercado, é muito importante participar da feira. Xuxa, eu fiquei sabendo que você tem outro stand aqui para nos apresentar, é isso mesmo? Então, Pedro, isso. A gente entrou na feira em uma parceria com a Buse, onde a gente está lançando o novo sistema de som da Buse, que é o sistema mais compacto que tem para eventos. E aí eu quero te convidar para você ir lá comigo lá no stand, para você poder conhecer esse novo sistema da Buse. É um prazer, vamos lá conhecer. Xuxa, eu estou vendo que você trouxe novidades aqui para a Brasil Promotion. Explica para a gente esse produto, por favor. Então, como eu te disse lá, quando a gente estava lá no palco, a gente trouxe para a feira esse sistema novo da Buse, que é o L1 Compacto, ele chegou no Brasil anteontem. Então, hoje, ele é o menor sistema de som que você tem para fazer um evento. Ele consegue fazer uma cobertura de até 250 pessoas. E é super prático, eu vou te mostrar como ele funciona. Aqui, eu estou ligando, ele vem acoplado em uma mesinha digital dele, e aqui eu estou te ligando o sistema pequenininho. Então, você está aí com o som rolando aqui. Eu consigo desmontar, ele fica menor ainda. Então, é um sistema super prático, fácil de carregar. E aqui para músicos e essas coisas, ele é bem interessante. Ele é um sisteminha que você vem, carrega em uma malinha e você consegue levar no porta-mala do seu carro e fazer o seu evento para até 200 pessoas. Então, dentre todas as marcas que a gente trabalha, esse é o lançamento que a gente trouxe para a feira. Inclusive, o nosso, o dealer da Buse no mundo, do Brasil, ele está aqui. Eu posso te apresentar ele. Você quer conhecer ele? Eu sou um prazer. Então, esse aqui é o Diego, ele é o dealer também. Diego, prazer. Pedro, tudo bem? Diego, você podia falar um pouco da Buse para a gente? Claro. A Buse é uma marca americana, é a maior empresa de áudio do mundo. Isso é um sistema que a gente está trazendo aqui, é uma novidade. Literalmente, chegou essa semana no Brasil. Ele é um sistema para 250 pessoas, totalmente portátil. Ele é um array articulado. Então, você tem uma cobertura de 180 graus horizontais, com zero de dispersão vertical. Então, a ideia é que você tenha o mesmo som na área inteira, para todo o público. Gorjus é o nome da empresa. Pensou em solução, em eventos, lembrou de Gorjus. Obrigado, Xuxa. Obrigado, Pedro. Obrigado, obrigado. Obrigado, obrigado.